Cadê a velhinha pai? É você Vira a bunda aí A velhinha? Tem que virar a bunda O negócio dele é virar a bunda Ih, que vela sem vergonha Meu Deus, ele reclama de tudo Meu Deus do céu Vou queimar o dedo Olha só Vai acabar outra vela Vai cantando parabéns aí gente Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Uhul! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora Sua vida seja Sempre doce e emoção Bate, bate palma Que é hora, que é hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Uhul! Parabéns! Uhul! Parabéns! Uhul! Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns! Uhul! Parabéns! Uhul! Parabéns! Tiago 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 Cabaré Tem cabaré Essa noite Vai ter cabaré Essa noite Ui!